E aí galera, beleza? Quem fala é Lunguinho, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera! É o seguinte, nesse vídeo nós vamos jogar o novo minigame aqui do Minecraft Games, que é o Raiden Seek, galera! Eu fiz um vídeo dele esses dias atrás, vocês gostaram demais, então eu vou fazer outro vídeo, galera! E antes de jogar, eu queria dar um aviso muito importante pra vocês! Esse vídeo aqui tá saindo às 3 horas da tarde, galera, e às 4 horas da tarde eu vou fazer uma live stream jogando Minecraft com vocês, exatamente! O link da live tá na descrição, e também eu vou colocar na descrição o link de um vídeo que eu postei ontem, onde eu falo mais a respeito dessa live! Então, não perca, já prepara a pipoca, 4 horas, vai começar a live, entra lá no twitch.tv barra Lunguinho BR, galera! E é o seguinte, tô aqui então no Raiden Seek e vamos jogar um pouquinho! Eu vou pegar o feno, galera, o feno é um bloco bacana! A gente pode se camuflar de feno, parar no meio da grana e tentar matar os caras, então vamos lá dar uma jogada! Eu queria esclarecer uma coisa também do minigame, galera, que é o seguinte, como eu falei, o minigame tá na fase de testes, então podem ter alguns probleminhas que a gente vai consertar ao longo do tempo, beleza? Mas, durante esse primeiro período, vamos assim dizer, da fase de testes, o minigame vai ficar só pra os players vivos poderem testar! Na verdade, o minigame não foi lançado, ele tá em fase de testes, galera, é por isso que a gente ainda não colocou muitas salas e que nem todo mundo pode jogar! Então, a gente vai deixar aí alguns dias exclusivo pros VIPs pra o número de players jogando ser menor e pra não ter muito flood do pessoal tentando entrar e tudo mais, e aí durante esse tempo a gente vai deixar o minigame funcionando 100% bem! Depois disso, a gente vai lançar um monte de sala e aí sim vai acontecer realmente a inauguração do minigame novo e a gente vai poder deixar um monte de sala disponível pra todo mundo poder jogar! Galera, eu tô pensando, caras, tá de noite e tá na hora da rebelião dos blocos, eu não vou ficar aqui parado como um feno não, eu vou atrás matar esses caçadores, ajudar meus amigos bloquinhos, galera! Vamos lá, mata um caçador, meu Deus, olha o dano dele, sai correndo, esquece essa ideia, esquece a ideia do rebelião dos blocos, galera, eu preciso de um bloco pra me ajudar agora! Bloquinhos, cadê vocês? Me ajudem, me ajudem, caras, meu Deus, eu acho que era melhor eu ser um melão, um melão é legal! Vai, feno, amigo feno, amigo feno, tinha um amiguinho feno ali, galera, será que ele me ajuda? Ele parou pra me ajudar, ele parou pra me ajudar, ele morreu, ele morreu, não, não! Caraca, ele se sacrificou por mim, galera, agora eu tenho que fazer a minha vida valer a pena, eu tenho que matar um caçador! Caraca, não, 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 ele tá vindo atrás de mim, caraca, pera, pera, joga ele pra lá, joga ele pra lá, foge, 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 caraca, galera, caraca, eu descobri a coisa mais legal pra fazer nesse minigame, ser um bloquinho caçador! É a rebelião dos blocos, galera, será que se eu pedir ajuda pra eles, eles me ajudam? Os bloquinhos, caraca, vamos rápido, cuidado, ai caraca, por que eu tô parando de correr? Vai, rápido, vai, vai! Meu Deus, o cara vai continuar me seguindo eternamente, galera, será mesmo? Tá bom, então eu preciso fazer um parkour pra me livrar desse maluco, eu vou recuperar minha vida um pouco, e vamos tentar fazer algum parkour que seja hardcore, só que não dentro da casa, porque já tem um monte de cara perseguindo os outros bloquinhos, caraca, tá bom, vamos fazer o seguinte, galera, entra aqui, vamos subir aqui, beleza? O cara tá me perseguindo ainda, talvez se eu conseguir entrar dentro dessa casa e subir alguma escada, eu consiga fugir, galera, vamos lá, rápido, rápido, sobe a escada, para aqui, para aqui, será que eu consegui? Ah, eu fugi do cara, que foda, mano, haha, vou escrever assim, galera, rebelião dos blocos, vamos matar todos os caçadores, galera, o papel se inverteu, agora os blocos são os caçadores e os caçadores são os blocos, meu Deus, meu Deus, se esse cara me matar eu vou ficar muito puto, eu tenho que fugir, eu tenho que fugir, a Crofty Devil tá matando o caçador, vamos matar ele, galera, mata o caçador, mata o caçador, não, foge! Ah, eu não acredito, mano, a Crofty, ai, Crofty Table, burra, Crofty Table, burra, eu não acredito nisso, galera, vocês viram isso, mano, eu tava de boa, a Crofty Table veio matar o caçador, eu tive que ajudar ela, foi o meu instinto, foi o meu instinto de bloco caçador, galera, mas valeu pela fuga, valeu pela fuga da rebelião dos blocos, só que, na moral, é muito difícil ser um bloco no meio de 500 caçadores vivos, galera, ó, A prova está aí, acabei de matar uma Crofty Table fugitiva, talvez foi aquela Crofty Table que tava tentando matar o caçador, agora ela recebeu sua vingança, galera, tudo que vem vai, ó, ó, filosofão aqui no bagulho, bom, galera, beleza, então, são 14 caçadores e 8 blocos, eu acho que a gente consegue levar essa, Eu queria ser um caçador, de verdade, eu queria sobreviver, não, eu queria ser um bloco caçador, queria sobreviver como bloco até o final, matando os outros caçadores, só que, aquela espada de madeira é muito fraca contra um full iron, galera, um caçador full iron é muito mais forte, mas beleza, a gente tem que jogar como caçador, vamos tentar encontrar os bloquinhos, não vai ser muito fácil essa missão, Ai, caraca, e agora vamos sair batendo em tudo na frente dos blocos e regaçando de todo mundo, galera, ó, aqui é um lugar bacana pra se esconder, hein, vamos ver se tem alguém, tô batendo igual um adoidado, é, tá vazio, droga, essa casinha tá vazia, sai daqui, galera, sai daqui, sai, vaza, 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 não tem ninguém aqui, vamos rápido, a gente tem pouco tempo, galera, a gente tem menos de 3 minutos, tá, aqui dentro, nossa, aqui dentro vai ter alguém, tô sentindo, tô, tô pressentindo, galera, tô pressentindo, Eu tenho que começar a decorar o mapa, decorar onde tá cada bloco desse mapa, e aí quando eu ver alguma coisa estranha, eu vou me tocar e vou matar, só que nunca vai acontecer isso, é impossível decorar esse mapa, esse mapa, já sei, o meu lugar preferido, tem que ter alguém aqui, galera, tem que ter alguém escondido aqui nesse meu lugar preferido, sério que não tem ninguém? Caraca, como que ninguém tá nesse lugar? Esse lugar é o melhor lugar do mundo, beleza, galera, são 14 caçadores e 7 blocos, Talvez a gente consiga encontrar algum melão escondido por aqui, opa, ah, safado, você achou que eu não ia te encontrar, né? Ah, tá aí se disfarçando, do lado do melão, cara, ah, pega no meu melão, mano, você vai ficar do lado do melão, mano, vamos pegar um melão aqui, galera, vamos matar esses melão, beleza, eu achei um bloco, agora são 6, esse melão aqui tá muito bem camuflado, não é, não é player, não, esse melão aqui tá normal, galera, ok, vamos procurar mais alguma Anomalia, olha, tem um lugar que eu não olhei, galera, que eu acho que é um dos melhores lugares pra se esconder, é dentro da casa, caraca, ali também é doido de se esconder, hein, mano, vamos pra depois se eu não encontrar ninguém dentro da casa, não tem ninguém em cima dali do treco japonês, vamos fazer o seguinte, galera, vamos subir a escada, ou vamos descer ali no porão, Eu esqueci onde é que desce pro porão, caraca, onde é que é o porão dessa casa, mano, eu acho que é pra aquele lado ali, se eu não me engano, ali, é ali, se eu não me engano, deixa eu ver, galera, tem um porão e dá pra gente descer, beleza, aqui é um lugar doido pra se esconder, hein, ninguém acha ninguém aqui, galera, TNT, ok, baú, não, é, não tem ninguém aqui não, ninguém descobriu esse lugar ainda, beleza, 6 blocos, caraca, a gente tem 100 segundos, ferrou, galera, já era, já era, não vamos ganhar nunca, Nunca que a gente vai encontrar 6 blocos nesse mapa gigantesco, tá, vamos sair daqui então, vamos, vamos à caça, galera, o caçador vai à caça e eu vou pra esses cantos aqui, pode ter alguém embaixo do lago também, né, vamos dar uma olhada, eu acho que não, não, não deve ter ninguém não, tá se afogando se tivesse aqui, beleza, aqui, baú, algum baú, não, tá tudo no lugar, vamos lá, galera, espalhem, espalhem, faltam 5 bloquinhos, morreu mais um, beleza, Olha só, vamos dar uma olhada por aqui, dentro dessa caverna, ninguém, ninguém, só tem fornalha, beleza, galera, se espalhem, galera, se espalhem, galera, não fiquem todos juntos, senão não vai dar certo isso aqui, meu Deus, tá todo mundo se me seguindo, isso aqui tá parecendo um pega-pega, mano, já era, galera, já era, nossa, já era, a gente não vai conseguir, meu Deus do céu, não acredito, faltam 5 bloquinhos e eu não consigo encontrar ninguém, E todo mundo tá vindo atrás de mim, vamos se separar, galera, se separar como um esquadrão de batalha, já era, eu vou, eu vou, eu vou parar por aqui, vou descansar, vou comer uma cana de açúcar, vou ficar aqui tomando uma água, porque vai ser impossível, galera, vai ser impossível, os caçadores hoje tomaram pau Ah, se fosse um melão ali, seria bom, mas olha, esse lugar escondidinho aqui, ninguém tá aqui, não? Não, não vai ter ninguém aqui, galera, realmente, eu acho que a gente perdeu por falta de trabalho de equipe, tem 20 pessoas no mesmo lugar, e aí não, não funciona, galera, não funciona, eu queria ter continuado como um bloquinho, não deveria ter feito a rebelião, mas vale a pena, vale a pena de qualquer jeito, olha esse melão plantado aqui, numa boa, e 3 segundos, vamos perder, vamos perder, galera, é isso, vai fazer o que? Eu fui um bloco, a rebelião dos blocos deu certo, apesar de eu não ter ganhado como bloco, mas é isso, galera, se você curtiu o minigame, não esquece de deixar aí um gostei, e se você tá afim de jogar, fica ligado no Minecraft Games, valeu, galera, nos vemos no próximo vídeo, falou!